As expectativas para a edição deste ano? Acho que vão ser muito boas as expectativas. Eu tenho estado a ver as coleções ou as tendências deste ano e estou a gostar, aliás, leather é uma das coisas deste ano. Portanto, estou muito ansiado de ver os desfiles e gosto sempre de apoiar também os nossos estilistas portugueses. Primeira coisa, o tema deste ano é freedom, portanto liberdade, não é? Isso também ajuda um bocado as pessoas neste tempo de crise em que parecem que temos umas setas amarras, não é? Isso também é importante. É sempre muito importante nós termos liberdade para fazermos e escolhermos os nossos caminhos e também os nossos objetivos. Eu também sou uma pessoa que pela liberdade que eu tomei e usufruí, consegui criar um canal no YouTube e fiz uma coisa mais ou menos do it yourself que eu também acho que entra na área e do nicho de liberdade portanto, estou a apoiar isso. E aí